Porque, presta bem atenção pessoal, a cobertura do estado do Amazonas, eu vou falar da de vocês, a barreirinha está melhor até do que o estado do Amazonas da média, porque aqui a cobertura de vocês é 2.892, benefícios pagos todos os meses na crédito, o que significa dizer que nesse município aqui, aproximadamente todos os anos, entram na economia, através da previdência social, 40 milhões de reais. Pessoal, isso é muito dinheiro, é muito dinheiro, meu querido amigo Messias, é muito dinheiro para aquecer a economia. Só na área, por exemplo, do seguro defeso, que aqui a gente paga 250 mais ou menos, do seguro defeso, vamos pagar muito mais, porque agora já está aberto o recadastramento. Só para te ter uma ideia, Roberto, a maior dificuldade das entidades de pesca era a internet. Alguém já falou aqui, o Dermilson, aliás, falou. Aliás, quando o Dermilson falou, o próprio Roberto, conversando com ele, dizendo, Dermilson, que lá na semana legislativa, todo mundo fazia mangosta disso. Fazia, ó, está vendendo ilusão, não vai funcionar. Moral da história, só para você saber, Roberto, nesse momento que eu converso com você aqui, com esse povo todo, existe 110 pontos de internet de Wi-Fi Brasil, livre, instalado, ou sendo instalado em 110 agências do INSS digital, através de emenda deste parlamentar, que vai dar qualidade e velocidade para que eles possam trabalhar em todos os municípios da região. O que significa dizer que quando chegar, e vai chegar logo, a perícia médica rebota, a avaliação social rebota, o termo de cooperação com essa estrutura for já aceita e disponibilizada para a prefeitura, aqui vocês vão ter servidores públicos federais, servidores públicos municipais, fazendo aquilo que vocês sonham. É sair de aproximadamente 8% de cobertura previdenciária para aquilo que é o Brasil, entre 18% e 24%. Então vocês imaginam que aqui nesse município poderá ter 200 milhões, meu querido prefeito Guilherme, por ano, na mão da população, porque tem benefício previdenciário e do comércio americano. Pessoal, se eu for falar aqui, me empolgar, já foi. Mas não posso deixar de falar aqui para vocês, eu sou entusiasta, sabe? Eu sou apaixonado pela previdência, porque nós temos o melhor modelo de cobertura previdenciária, Denilson, do planeta, não existe em nenhum outro país do mundo o que o Brasil oferece à sua população. Só lembrando, dois previbarcos, navegando aí os mais de 22 mil quilômetros do estado do Amazonas, fruto de uma emenda de bancada nossa. É bacana construir, eu pelo menos agora acabei de anunciar, por Glênio dentro da van, ele me mostrando aí o desafio dele, de subir um metro e meio, um metro e sessenta, e falando que tem um dinheiro lá que está ainda engatado e etc. Parece que ele adivinhou. E ontem eu recebi um limite, ontem foi segunda, não é isso? Recebi um limite de 4 milhões de reais do MDR para concretagem em regiões urbanas dos municípios, e eu acabei de transferir para o Glênio, para a Barreirinha, 4 milhões de reais em investimento de concreto para poder o Glênio fazer, continuar fazendo esse belíssimo trabalho que ele está fazendo. Portanto, pessoal, Deus abençoe vocês. Muito feliz, muito feliz mesmo, de ver tudo aqui e cada dia melhor, né? Há 10, 20 dias atrás, o Roberto me mandou uma fotografia e estava todo angustiado. Desse muita água, muita não sei o que e etc. E eu liguei para o Glênio e disse, pensei, daqui a uma hora a minha equipe vai entrar lá. E nós estamos vendo aqui esse belíssimo momento que está acontecendo. Deus abençoe vocês. Deus abençoe Barreirinha, o Amazonas. Deus abençoe o Brasil. Muito obrigado. Com a palavra, o prefeito de Barreirinha, senhor Glênio Seixas. Muito boa tarde a todos e a todas. Boa tarde. Tudo bem, gente? Boa tarde. Boa tarde. Quero primeiramente agradecer a Deus por esse momento, de estarmos aqui com saúde e, sobretudo, com muita felicidade neste dia histórico para o município de Barreirinha. Quero dizer a todos que é com muita emoção que neste dia falo sobre essa importância magnífica que é o prédio do INSS e, sobretudo, a continuidade da economia no nosso município. Portanto, Barreirinha, mais uma vez, está de parabéns por esse belo e lindo benefício que vem para ajudar este povo maravilhoso. Portanto, parabéns a vocês, barreirinhenses, que estão recebendo esse prédio maleditoso. Muito obrigado a todos vocês. Quero aproveitar aqui para agradecer a presença de todos e dizer da nossa felicidade. agradecer aqui ao nosso vice-prefeito, Ritzo Barbosa, grande amigo, guerreiro, parceiro de grandes... de todas as horas, de grandes lutas. E, graças a Deus, não é, Ritzo? Hoje, aquilo que a gente conversava lá atrás está se concretizando. Agradecer as palavras do nosso presidente Roland. Em nome dele, agradecer a presença de todos os vereadores aqui presentes. Muito obrigado pela presença de todos. Agradecer a presença da doutora Valsulene, nossa primeira dama, do nosso querido amigo Roberto, nosso chefe da Previdência. E uma salva de palmas para o nosso... Daqui a pouco eu vou falar do que ele me falava ali. Agradecer aqui ao nosso deputado federal e amigo, que falou de uma forma muito bonita. e quero lhe parabenizar, deputado, pela sua luta por ajudar o Estado do Amazonas na economia. Muito obrigado pela emenda que o senhor acabou de destinar para a Barreirinha. Eu tenho certeza que, em outros momentos, nós iremos, junto com o senhor, fazer grandes inaugurações desse projeto e desse investimento que o senhor acabou de nos dar como presente para a nossa Barreirinha. Uma salva de palmas para o nosso senhor. Deputado Finas, meu amigo, deputado Dermilson Chagas, ele que é um grande parceiro de luta lá no Poder Legislativo e que veio nos visitar. Muito obrigado pela tua visita, muito obrigado pela conversa que nós tivemos e, sobretudo, deputado, pelo incentivo que você dá aos jovens políticos da nossa terra. Eu tenho certeza, quando o senhor perguntou a minha idade, é porque o senhor se importa com as novas e futuras gerações do Estado do Amazonas. Portanto, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso município. agradecer ao meu amigo, companheiro Raimundo, mais conhecido como Rai, ele que é um grande guerreiro e que passou esse tempo todo aí se comunicando com o prefeito Glenn para que hoje esse projeto se realizasse. Muito obrigado, Raimundo, pela tua presença aqui no município de Baerinha. Agradecer aqui a presença do nosso querido amigo, ex-prefeito Messias. Obrigado pela tua presença, Messias. Obrigado, inclusive, por, na sua gestão, o senhor ter doado esse terreno para fazer este prédio maravilhoso. Uma salva de pau para o Messias. Acredito eu que é muito importante nós estarmos juntos por uma única só causa, que é a melhoria da qualidade de vida do povo de Baerinha. É isso que importa para todos nós. Portanto, minha gente, a emoção nos comove nesse momento, deputado Silas. Porque os anúncios são tão importantes para o nosso povo. Hoje de manhã eu conversava com alguns amigos durante a semana e já tinha sido com o anúncio da revitalização entrega do prédio do INSS aqui em Baerinha. E essa ansiedade do povo ela vinha de uma forma muito forte. As perguntas eram muito frequentes. E eu tentava na conversa, deputado Dermilson, meu amigo Roberto, identificar qual era a maior prioridade daquela pessoa em perguntar várias e várias vezes que dia iria se inaugurar esse prédio da Previdência. E a maioria das pessoas, meus amigos e minhas amigas, diziam para mim o seguinte, deputado, prefeito Glênio, eu estou cansado de ir em Parintins, de ir em Manaus em busca do benefício e hoje na sua gestão junto com a Previdência Federal, com o Governo Federal e os políticos que estão representando a Previdência, nós iremos trazer algo sólido e na nossa terra para o povo de Bahia. Portanto, minha gente, isso é muito importante para nós porque, deputado Silas, nós fizemos um trabalho magnífico no NS Digital quando o senhor veio lá atrás junto com a gente participar desse evento maravilhoso onde nós já conseguimos estabelecer e conseguir através de benefícios dentro do NSS Digital quase 3 mil benefícios. Portanto, é um número significante, deputado Dermilson. E eu tenho certeza que como aqui nós temos uma estrutura muito maior, como aqui nós temos um espaço muito melhor, como aqui é um prédio bem localizado, bem estruturado, e aí, minha gente, o trabalho de inauguração deste dia não para por aí porque a Prefeitura Municipal de Barreirinha já esteve conversando, eu como prefeito conversando junto com o deputado Silas nós iremos continuar esse trabalho após a inauguração nós iremos minha gente estabelecer aqui dentro desse prédio as avaliações de perícia e aí nós teremos senhoras e senhores que colocar os equipamentos pertinentes deputado Silas fique tranquilo que o prefeito Glenn junto com a sua equipe já está providenciando os equipamentos a gente fazer as perícias via internet e olha gente meu querido amigo Roberto como a internet foi importante e é importante em nossas vidas portanto deputado Silas quero lhe parabenizar por seu ter tido essa coragem essa humbridade de detectar esses problemas de internet no interior do estado do Amazonas aqui em Barreirinha doutor Roberto nós temos quase 170 comunidades e muitas delas não tem internet e aí graças a Deus vem o deputado Silas com esse projeto maravilhoso onde contempla muitas comunidades onde contempla-se muitos municípios e eu preciso nesse momento deputado Silas de aplaudir porque as dificuldades nossas eu que tenho conversado na associação dos municípios com os prefeitos sei das dificuldades dos municípios sei das dificuldades que nós passamos com esse distanciamento daquilo que muitas das vezes é inserido nos municípios de polo e quero dizer deputado Silas ao senhor deputado Dermilson que sou totalmente contra a política de polo acho que esse debate da política de polo tem que ser debatido de uma forma mais forte tanto no âmbito federal como no âmbito estadual nós estamos enfrentando e nós enfrentamos vários problemas vou dar um exemplo para vocês em relação à saúde pública meus queridos amigos meu secretário de saúde Parintins tem 10 leitos de UTI ganhou recentemente e nós não temos sequer um deputado Silas é um absurdo isso em pleno século 21 minha gente onde nós temos os mesmos problemas onde nós temos as mesmas dificuldades onde nós temos os mesmos problemas de logística e ainda mais meus amigos o município está se desenvolvendo então minha gente rezamos oremos para que os nossos governantes possam ser sensíveis a esta causa e possam rever essa política de polo no Brasil no estado do Amazonas e no interior do Amazonas eu comentava um dia desse deputado Silas meu amigo Denilson Sagres com o meu querido vice-prefeito e dizia para ele o seguinte uma reunião em uma certa instituição eu dizia Ritz eu não vou mais lá nessa reunião se essa reunião não deixar de ser uma reunião consultiva se for consultiva eu vou e você quando for deliberativo eu vou eu e você junto e vou chamar todo o meu governo porque lá é onde se concretiza e se resolve os problemas portanto minha gente o que nós queremos é avançar com as políticas públicas sérias que vão ao encontro daqueles que realmente precisam vejam só meu amigo Roberto hoje quase 3 mil benefícios com o prédio do INSS digital daqui a mais alguns meses daqui a mais alguns anos nós vamos estar comemorando através desse dia de hoje dessa inauguração com certeza um número dobrado disto aqui neste prédio porque nós estamos falando de 170 comunidades nós estamos falando de quase 40 mil habitantes que residem aqui no nosso município amigo Messias e gente escutei muito isso enquanto fui vereador enquanto fui prefeito escuto muito pessoas que várias vezes deputados seus várias vezes foram em Parintins tentar um benefício e não conseguir portanto meu Deus muito obrigado por ter esse dia maravilhoso para o povo da minha terra parabéns a todos meus amigos e minhas amigas eu tenho certeza que com a equipe maravilhosa da Secretaria de Ciência Social com a equipe coordenada pela amiga Lenira nós vamos conseguir avançar bastante doutor Roberto e eu com absoluta certeza quero ter o prazer e a satisfação de lhe receber novamente aqui neste município para comemorar junto com vocês este benefício porque é uma honra para mim ainda há pouco aqui meus amigos nós falamos e ainda há pouco alguém lembrou aqui dos nossos queridos indígenas que muitas das vezes além de em busca de um benefício deputado Silas iam em Parintins receber este benefício e na maioria das vezes meu vice-prefeito meu presidente da câmara senhores vereadores deputado Denilson ex-prefeito Messias gastavam esse recurso lá e hoje esse povo vai poder gastar esse recurso aqui em Barreiro isso ajuda deputado Silas no comércio local isso ajuda a potencializar a economia no nosso município isso ajuda a estabelecer uma democracia e aí nós sim através desse projeto maravilhoso que vocês estão trazendo para todos nós com a entrega deste prédio estamos com certeza Doutor Roberto estabelecendo a democracia e também quebrar trincheiras em relação a essa política de povo porque aquele povo que ia para lá vai receber este benefício aqui e nós meus amigos e minhas amigas vamos estar com certeza com uma forma mais rápida mais eficaz distante dessa política de Paulo porque isso prejudica muito a gente deputados isso prejudica muito a gente muita coisa direcionada aos municípios maiores e os municípios pequenos enfrentam essas dificuldades tenham conversado na associação e essa é uma realidade permanente na associação dos municípios portanto minha gente não quero ser muito longo mas tudo isso que eu estou dizendo é muito importante para todos nós e aí Doutor Roberto aquela preocupação que o senhor tinha que o senhor viu aquela imagem lá atrás quando o senhor disse assim poxa mas a rua está alagada como é que nós vamos inaugurar Raimundo esta obra aí vem o meu amigo e deputado Silas Câmara com uma emenda de 4 milhões para a gente continuar fazendo esse trabalho de elevação do grade do juiz de Barreirinha muito obrigado deputado mais uma vez por isso para este povo e eu tenho certeza que o povo de Barreirinha haverá de reconhecer o trabalho de vocês pela humildade pela seriedade como vocês conduzem e pela honestidade como vocês trabalham em prol do povo de Barreirinha minha gente um beijo no coração de todos viva a previdência social viva a Barreirinha Neste instante ouviremos o superintendente regional do INSS Norte Centro-Oeste senhor Roberto Braga boa tarde a todos uma palavra para definir isso aqui hoje é o sentimento é gratidão a gente realmente agradecer a todo mundo que acreditou nesse sonho a gente olha para esse prédio e lembra que lá atrás não havia sequer um terreno e aí se não fosse a figura aqui do Messias que acreditou na previdência que doou um terreno se não fosse o deputado Silas que pegou uma emenda dele que poderia ter destinado para qualquer área para qualquer cidade inclusive para qualquer cidade e tivesse acreditado e botado essa emenda em Barreirinhas a gente não dava aqui hoje a gente tem que lembrar quando o sonho começa lá atrás é uma caminhada e eu lembro muito bem eu tenho 3 anos de INSS se eu sou do Nordeste originalmente ou cuidando aqui do Norte, Centro, Oeste são 11 estados para a gente tomar conta 11 estados o Amazonas é um deles mas eu tenho um carinho especial não porque eu estou aqui falando para vocês é porque o Amazonas ele é desafiador para começar não tem estrada é rio já é outro mundo e aí vem o tamanho dele o Amazonas é maior que o Sudeste e o Sul colado juntou o Amazonas é maior é desafiador é difícil e aí instiga você conseguir realmente se motivar para brigar para fazer uma previdência mais forte aqui no Amazonas é desafiador e isso me impulsiona então assim é um estado que eu tenho muito carinho mas como eu estava falando eu sou originalmente do Nordeste trabalho muito tempo lá cuidando da região Nordeste e eu lembro muito bem que várias cidades a gente não conseguiu abrir agência porque ninguém doou o terreno e aí a gente olha para trás e diz assim não é possível que não tinha 200 metros quadrados num canto para botar uma agência da previdência social faltou essa visão visão que o Silas teve de ir lá atrás aproveitar a oportunidade e conversar com os prefeitos conseguir a época doação do terreno e principalmente botar em seguida uma emenda para poder bancar uma obra dessa uma obra dessa que é cara a gente começa com um orçamento de um milhão e meio mas aí a gente vai no decorrer do tempo as empresas que ganham a licitação ela quebra eu tenho que chamar a segunda e aí vai recalcula aí vem a inflação quando vem saiu por três então assim é uma obra cara mas é uma obra que quando a gente olha e a gente diz assim ok, entreguei isso aqui você entende o sentido do que você estava fazendo esse tempo inteiro perseguindo esse objetivo de fazer previdência funcionar e hoje Barreirinha ela entra num grupo muito especial um grupo seleto um grupo que tem uma agência física do INSS isso não é uma regra no país é um grupo seleto mas antes de ter essa agência funcionando a gente tem que lembrar que a gente construiu uma solução o INSS digital que basicamente era novamente acreditar no sonho acreditar numa proposta construir um modelo que até então não existia de parceria em que a gente fazia com que a prefeitura pudesse assumir parte do serviço que o INSS queria poder fornecer ali mas não tinha condições naquele momento e aí eu queria aqui destacar a figura da Lenira e a equipe eu peço que fiquem em pé pra que a gente possa bater palma pra vocês antes do INSS chegar aqui eram vocês que estavam tocando e agora a gente chega junto e juntos a gente vai construir esse novo momento de Barreirinha essa unidade aqui vai recepcionar vocês a gente tem um acordo o prefeito de vocês é muito empolgado ele é realmente tá lá na frente ele tava escrevendo e assinando porque a gente tava indo lá ele já tá assinando o acordo e esse acordo vai trazer a possibilidade de vocês trabalharem dentro da nossa unidade então assim vira referência de INSS o INSS inteiro inclusive o municipal ele passa a funcionar aqui dentro e aí tem um segundo acordo que a gente tá fechando que é de trazer a perícia médica e a avaliação social pra cá pra Barreirinha o Silas ele é é um dos deputados que eu conheço nesses 11 estados que a gente milita e que de longe é a pessoa que mais impede de previdência e que realmente investe tempo e o orçamento de emenda dele pra previdência funcionar tem sido assim com os barcos a gente tem dois barcos parte das emendas que botaram com os barcos pra funcionarem são da ordem do Silas a gente tá com o terceiro barco pra licitar esse ano um barco até maior vai transportar dois peritos numa única vez vai poder fazer mais atendimentos ao mesmo tempo e aí de novo Silas quando chegar o momento eu vou passar o Pires lá pra pedir essa ajuda mas pessoal tem muito que a previdência pode fazer tem muito hoje a previdência já investe aqui nessa cidade algo em torno de 3 vezes mais que o fundo de participação do município é uma soma lutosa de orçamento mas que ainda é muito pequena comparada com a cobertura previdenciária existente no resto do país é aquilo que o Silas falou ele falou antes de mim e saiu falando tudo e quase não sobrou nada então vou ter que repisar é aquilo que ele falou a gente tem hoje aqui um orçamento injetado da ordem de 50 milhões de anos mas que poderia facilmente facilmente superar os 200 milhões e quando a gente fala isso a gente tá falando que cada benefício pago embora esteja no nome de uma pessoa ele na verdade é repassado pra toda a família aquele benefício do avô da avó da mãe do pai ele cuida ele protege uma família inteira e o INSS que hoje já é muito presente na vida de vocês sempre através do auxílio doença do salário maternidade da pensão das aposentadorias e do defeso que é a gente também que cuida o INSS já é muito mais presente e ele tem a possibilidade de se fazer ainda mais esse prédio aqui agora construído e que entra em funcionamento já amanhã pra todo mundo que tá aqui ouvindo a partir de amanhã a gente tá de portas abertas pra atender vocês e é daqui pra frente é trabalhar pra trazer nosso servidor é fazer concurso aqui admitir estagiários pra poder ajudar é efetivamente fomentar o comércio ao redor da agência tudo isso aqui é daqui pra melhor mas de novo nasceu atrás nasceu naquele voto de fé nasceu naquele terreno que o Messias acreditou aqui e dou pra gente nasceu naquela emenda que o Silas poderia ter colocado em qualquer canto mas acreditou e colocou aqui na cidade de Barreira então assim é um dia de agradecer agradecer a todo mundo aqui por último eu deixo aqui meu agradecimento ao Glênio Glênio até falei mais alto agora quando eu vi as fotos dessa agência três semanas atrás eu tive que dar pra ir no Granal eu vou ter que mandar muita manutenção predial lá não tem condições e eu realmente cheguei e já fui olhando faz parte eu ando vendo tudo e escutando tudo ao mesmo tempo e aí eu já vi a cara que a gente conseguiu dar nessa unidade tá a partir de agora fica tranquilo a gente assume a gente vai realmente cuidar pra deixar essa agência como se ela tivesse acabado de sair do forno um bolo um brinco mas eu nunca vejo que a galera de sempre que vocês estiveram aqui é algo que é de se admirar bom sem mais delongas eu queria principalmente parabenizar a população que ganha essa agência e convidar vocês aí em primeira mão entrarem no prédio em conjunto com a gente poder visualizar um pouco da gente que a gente está construindo e ressalto isso é daqui pra frente é daqui pra melhor a previdência tem condições e tem muito interesse em fazer parte da vida de vocês tá com a parceria forte da prefeitura a parceria forte que a gente tem aqui com o deputado Silas Câmara a gente vai conseguir eu tenho muita fé pessoal boa tarde muito obrigado neste momento convidamos o superintendente do INSS Roberto Braga e as demais autoridades do palco de honra para se posicionarem e descerrarem a placa de inauguração da agência do INSS de Barreirinha com a parceria forte com a parceria forte Aplausos Convidamos as autoridades e demais participantes para visitarem as instalações da agência do INSS em Barreirinha. Agradecemos a presença de todos e desejamos uma boa tarde. Aplausos 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 Aplausos